DJ Fadali, acorda esses putos do sono E mostra como é que DJ tem que tocar E me engaia la camocha aqui E me engaia la camocha aqui Daibesaki, balisekwa yi Daibesaki, balisekwa yi Bawendefe, okazuya bengwa Onkiwesaki, balisekwa yi Onkiwesaki, balisekwa yi Mama, beto yukatase Mama, beto yukatase Imanza, papai, beti Imanza, mamai, beti Emi, kadi sekwani Emi, kadi sekwani Otri betengi, su mambe Otri betengi, su musen Otri betengi, su mamamak Emi, kadi sekwani 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 O que você quer dizer? Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Atenção, faz isso, hein? 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 Atenção, faz isso, hein?